Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu estou aqui para trazer minha playlist cristã atualizada, gente. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em música, que eu vivo o tempo inteiro ouvindo música. Quem me segue nas redes sociais sabe disso. Então, gente, hoje eu decidi trazer mais músicas para vocês da minha playlist, que eu sei que vocês amam ou amam quando eu trago playlist e indico música para vocês. Então, hoje eu estou aqui para indicar mais músicas bacanas que valem a pena vocês ouvirem. E é as que eu tenho mais ouvido ultimamente, tenho ouvido a minha devocional e durante o dia a dia. São músicas que são boas para fazer devocional ou para você passar o dia inteiro escutando, gente. Então, já vou avisando que é muita música que eu selecionei para vocês. Mas eu espero que vocês curtam bastante, gostem bastante das músicas que eu selecionei. Deixa o seu gostei, tá? Se você gostar das músicas, não esquece, porque isso é muito importante para a divulgação do vídeo, hein? Bom, gente, eu já quero pedir perdão para vocês, tá? Porque agora eu estou gravando pelo celular da minha mãe. Para quem não sabe, eu vendi a minha câmera, então eu estou sem câmera. Agora eu estou só com o celular. Então, perdoa pela qualidade, gente, mas eu não poderia deixar de gravar vídeos para vocês, tá? Mas eu espero que vocês fiquem comigo mesmo gravando pelo celular. Eu espero que vocês fiquem aqui juntinho com a Fê, tá bom? Então, bora lá conferir o vídeo de hoje. Um beijo da Fê e vem comigo! Fê e vem comigo! E mesmo estando no caminho, eu posso me juntar ao acusador Fazendo de aparência minha religião E quando quer reino me dá razão Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Esta é a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é a minha morada O fogo me queimou Mas me aqueceu A luz que me cegou Me fez ver Deus Minha alma se fartou Sem água e pão A mãe da esperança A doença é aprovação Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Não sei como o inventor do tempo Esperou pelo meu amor Não sei como o dono do universo Teve que impedir meu coração Eu quero te ouvir outra vez Preciso te ouvir outra vez Perdoa pai porque peguei Seja minha canção Estrofe, ponte e refrão Seja minha canção Se liberto fui pelo teu sangue Comprado fui Por teu amor Já não sou escravo De mim mesmo Sou teu Senhor As lágrimas que choram Lavam o altar É minha devoção É paixão que arde O coração tem pressa De te encontrar Nosso amor é puro Ele não é guerra Mas por ele eu vou lutar Por isso eu vou viver Sem nada mais perder E sem me abraçar Um dia de cada vez O que eu quero mais É te chamar de mim Não sigo Não sigo Boratos Mordismo Ou teorias Eu sigo fatos Jesus Cristo E a Bíblia Me chamem de careta Cristão Ou crente No mundo de iguais Eu sou diferente Não tema Porque se esconde Filho Te chamo Pelo nome Você é meu Quero menos de mim Quero só pra você Quero dizer que sim Com todo mundo O que sou É teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistar E tu és pecador Não estimo de falar Nem estimo de pedir Mas te aceito mesmo assim E prometo Habitarei em ti E não se comparam Com o peso de glória Porque nada se compara Nada se compara Com a glória Que será revelada Vem habitar Não queremos só Uma visita Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar Essa é a minha promessa Meu voto solene Com tudo o que sou Com tudo o que tenho Eu te amarei Eu te amarei É a canção mais viva Que minha alma canta A esperança que não falha É a canção mais viva Que minha alma canta O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mas vale um dia Entre os atrius Que mil lá fora No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Bom pessoal E o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou O que você tem que fazer Deixa o seu gostei pra ver Porque isso é muito importante Pro crescimento do canal E pra divulgação do vídeo Deixa aqui nos comentários Qual música que você mais gostou Ou qual foi a sua favorita Qual você já ouviu Aquela que você pretende ouvir Que você tenha gostado aqui do vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu amo quando vocês comentam aqui Gente, me deixam muito feliz Bom pessoal Se ainda não é inscrito no canal E agora é Fê Não perca tempo Porque aqui tem vídeo De todas as coisas De todas as formas De todas as cores De toda alegria possível Se inscreva aqui Pra receber mais vídeos como esse E outros tipos de vídeos Aqui do canal E agora é Fê E se pra cá Não me segue nas redes sociais O que você tá fazendo aí Que você não me seguiu Eu sou uma pessoa muito legal Me segue por lá Gente Me contato mais próximo Se você quiser conversar comigo Pode mandar mensagem Que eu vou sempre te responder Combinado A Fê também tá com uma super novidade Gente Eu agora estou com a conta No Spotify Se você quiser me seguir É ir agora Fê E se você quiser também Que eu coloque essa playlist lá Deixa aqui nos comentários Porque acaba que eu faço a playlist E ninguém ouve Sabe Mas se você quiser Eu faço pra vocês Tá bom E é ir agora Fê Me sigam por lá Beleza Então ficamos por aqui Eu espero que de alguma forma O Senhor tenha abençoado vocês Que vocês tenham sido alcançados Através desses hinos Que o Espírito Santo de Deus Possa encher vocês Com a alegria dele Com a unção dele Com a presença dele E que vocês tenham Uma semana maravilhosa E abençoada Pelo Espírito Santo de Deus Então ficamos por aqui Um beijo da Fê Fim papai de sal Tchau 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 Tchau